Semana passada, Dana White anunciou que o UFC 291, no dia 29 de julho, contaria com Alex Poitain versus Jan Blachowicz. E isso marcaria a estreia do brasileiro com 93 quilos no MMA. De bate-pronto, lancei um vídeo aqui no canal explicando o porquê, pra mim, Alexandro era favorito. Nada demais, 55 a 45, mais favorito. Mantenho a tese, não acho que o polonês, que tem altura e envergadura inferior, não pesa mais, e nos últimos 5 anos só botou pra baixo o Adesanya, vá fazer o mesmo com o Poitain. Porque o brasileiro terá mais um campo específico voltado pra defender quedas, ministrado por Glover Teixeira, algoz do polonês, diga-se de passagem, e não vai chegar pesando 91 quilos como o Adesanya, e sim 102, 103 quilos. Em pé, onde a luta deve transcorrer, sou mais o duplo campeão do Glory, que ainda por cima é mais jovem e não estará desidratado pela primeira vez no MMA. Mas também não sou maluco, a minha opinião aqui desse estúdio refrigerado nunca será mais valiosa do que a do único homem vivo ou morto no planeta que enfrentou esses dois. Falo, claro, de Israel e Adesanya, que foi derrotado por ambos e já compartilhou os seus dois centavos, abre aspas. Acho que o Blachowicz vai derrubar e ficar batendo por cima, a luta vai acabar dessa maneira. Ian vai querer trocar um pouco com ele, com certeza, mas depois vai querer levar pra grade ou derrubá-lo do mesmo jeito que me derrubou. Ele é inteligentíssimo, não pensem que vai pra trocação franca. Claro, não esperem total isenção emocional e psicológica nesse caso. Tanto que a minha primeira pergunta é, razão ou emoção? É o que ele acha mesmo ou o que ele quer que aconteça? É claro que a tese do pensamento desejoso vale pra mim também, porque ser humano 100% isento é ficção. Aliás, falando em Easy, vai rolar um evento na Austrália no dia 10 de setembro, certo? Esse card, já foi dito pelo Dana White, será estrelado pelo atual campeão dos médios. Sobre o adversário, a lógica aponta pro vencedor de Robert Whittaker versus Dreyos Duplessis. O problema é que eles lutam no dia 8 de julho, então o vencedor só teria dois meses de preparação pra lutar cinco rounds com a Adesanya na Oceania. É muito pouco, qualquer lesão ou suspensão médica mínima que seja também já mata o plano. E olha que curioso, na coletiva de imprensa depois do último Fight Night, Dana White deu um sorrisinho cafajeste e disse que logo será anunciado o próximo adversário do Easy. Aí já começou a especulação de que o Iri Prohasca não tá recuperado e vão fazê-lo contra o Jamal Hill, valendo o cinturão dos meios pesados. Ou seja, Poatan versus Blachowicz pode muito bem ser um Tyro Eliminator pra ver quem enfrenta a Adesanya, campeão dos meios pesados na sequência. Claro, mas esse é papo pra outra resenha. Vamos lá, imaginando que o Easy ache isso mesmo. Foi lá, sentiu os dois e viu o Jam mais completo, inteligente, forte, melhor grappler ou qualquer coisa do tipo. Também não tem como dizer que o cara tá errado. Essa hipótese existe. Até quando eu digo que o Poatan é favorito 55 a 45, não dá pra ignorar que 45% é muita coisa. E o que o Adesanya tá vendo é principalmente o jogo da ilusão. Vejam bem, o Blachowicz foi campeão europeu de Muay Thai. Aliás, que camisa boa essa aqui, hein? A gente viu ele não só segurando bem a bronca com o Adesanya em pé, como em certos momentos levando até a melhor. Foi exatamente por isso que a queda apareceu tão facilmente. O nigeriano tava ali empenhado, preocupado com a trocação e descuidou das pernas. Considerando que Adesanya e Poatan são strikers do mesmo nível, da mesma prateleira, a mesma coisa pode acontecer. Entenda o que eu quero dizer. O Ian não vai vencer o Poatan numa luta de kickboxing. Mas ele pode ir bem suficiente no setor pro brasileiro botar toda a tensão e foco ali. E aí sim o polonês muda de nível. Esse é o ponto que, de fato, deveria preocupar o público brasileiro. E é isso que o Adesanya tá vendo. O timing da queda. Blachowicz não é wrestler. Não tem como entrar se jogando nas pernas no melhor estilo Hansa do que Maia. Ele tem mãos duras e é competente nas quedas o suficiente pra manter qualquer um adivinhando. E desconfortável na altura da guarda. No livro Way of the Fight, o karateka Jorge Sampieri explicou bem como se tornou o lutador que mais converteu quedas na história do UFC. E não tem nada a ver com ser o melhor wrestler. Ele sequer tem o wrestling como background. E sim saber o momento exato de mudar de nível. É só quando o adversário faz X ou ele faz Y que rola a tentativa. Não era imposição por imposição. Curiosamente, foi o timing do karate que o fez ser bom em quedas. Me preocupa também um pouco a postura. Poatan se posta bastante ereto. Isso facilita as entradas e dificulta o Sproul. É mais tempo até você jogar o quadril pra trás. No final das contas, acho que ele vai chocar e espantar o quarentão no momento da troca com as suas mãos terríveis. Mas se esse não for o caso de imediato, o Skyo Adesanya pode sim estar certo. Blachowicz é inteligente e tem armas pra ludibriar. Fã brasileiro, é bom botar as barbas de molho. E por incrível que pareça, o sexto round não tem as melhores camisas do mundo. Pra quem ficou curioso, hoje eu tô vestindo as camisas tecnológicas da Insider. Essa aqui evapora só rápido, não deixa cheiro, você não fica fedendo a camelo suado depois do treino. E principalmente, modela o seu corpo, né? Nada veste melhor. Nada mesmo. Pra mim é mole falar sobre a Insider, porque eu sou cliente há mais de três anos. Desde que eles apareceram lá no Shark Tank. Só treino com essas camisas que tão durando esse tempo todo. Isso aqui é um merchan. Eu tô sendo pago pra isso. Mas todas as camisas que vocês viram nesse vídeo aqui são minhas, compradas há bastante tempo. Não foram enviadas. Então, se você tá procurando camisa básica, com durabilidade, conforto, que te veste bem e não precisa passar, esquece. Vai na Insider e me agradece. O público do Sexto Round ainda tem à disposição o código promocional Sexto Round, tudo junto. Pode ser em letra maiúscula ou minúscula, mas tem que ser tudo junto pra ter 12% de desconto. 12, é bastante coisa. O link pra página de venda está tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Sério, vai por mim. Vai na Insider, que essa tecnologia aqui você não vai encontrar em outro lugar. E como sempre, esses foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa declaração do Israel Adesanya? Também levantou a sua sobrancelha, como no meu caso, né? Me fez botar um pé atrás, porque é um cenário que realmente pode sair do papel ou não. Nada importa o que o Adesanya disse, o Poitão vai lá, vai meter a mão e vai nocautear. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha e não percam o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo debatemos o UFC 291, o melhor PPV do ano. Oriê vs. Gate, Poitão vs. Blachowicz, Borrachinha vs. Icran, Alis Kerov. O negócio tá tão recheado que você tem Michel Pereira e Steven Wonderboy Thompson no card preliminar. Clica no link aqui do lado e confere o nosso bate-papo ou nos streamings de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.